O Ritmo, um dia após feriado nos Estados Unidos, o mercado brasileiro entra em ritmo de espera pelas medidas que vão cortar quase vinte e seis bilhões de reais em despesas. Bom dia pra você. Bom dia. O mercado em dia de movimento fraco em razão do feriado nos Estados Unidos, foi comemorado ontem o Independence Day, o Fourth of July, então tivemos uma queda muito grande na liquidez, no volume negociado, principalmente na B3. O volume ficou de novo abaixo dos vinte bilhões. A Bolsa subiu, subiu um pouquinho, zero vírgula quatro por cento, mas o destaque foi a queda do dólar, um vírgula quarenta e sete por cento. A moeda americana voltou a ser cotada abaixo de cinco reais e cinquenta centavos. Cinco e quarenta e oito, esse foi o fechamento. Resumo da ópera, o investidor, o mercado, continuam dando um voto de confiança ao governo. Agora, o governo tem que mostrar e mostrar rápido de onde virão os cortes, que podem chegar a vinte e cinco ponto nove bilhões. Segundo Fernando Haddad, Lula já deu o aval e esse corte aí de quase vinte e seis bilhões em despesas obrigatórias, devem ser cortadas do orçamento de dois mil e vinte e cinco. O efeito dessa sinalização, dessa boa vontade com a responsabilidade fiscal por parte do governo, trouxe umas melhoras significativas nas curvas de juros, nos juros futuros negociados na B3, que ontem apontavam uma chance de alta na Selic na próxima reunião do Copom. Isso mesmo, os juros futuros chegaram a apontar essa possibilidade, mas com a sinalização da responsabilidade fiscal de volta à mesa de negociações, pelo menos, houve uma melhora significativa do mercado como um todo. Bolsa em alta, juros futuros em queda e dólar em queda. Nós teremos hoje o payroll, que são os dados do emprego nos Estados Unidos. A expectativa é com a criação de duzentos mil novos postos de trabalho. Se o número vier abaixo disso, pode ser que as bolsas americanas e o mercado americano comemore a possibilidade de um corte de juros em setembro e isso vai fazer bem para as moedas emergentes. O dólar pode cair um pouco mais e a nossa bolsa também pode continuar subindo em função de uma melhora ainda maior no humor lá nos Estados Unidos. Portanto, uma sexta-feira é depois de um feriado no mercado americano e vamos ver os números do payroll para ver o que acontece e que o governo apresse e coloque logo na mesa o que será cortado e as projeções para o ano de dois mil e cinco. É preciso entregar o equilíbrio fiscal ou algo muito próximo disso. Se demorar, o mercado poderá inclusive retirar esse voto de confiança e voltar a estressar. E o que a gente também deseja é que o presidente Lula continue mais calado sobre o mercado e sobre o papel do Banco Central. Rita Mundim para a rádio Itatiaia.